Quem é o melhor, Naruto ou Boruto? Esses dias eu vi um cara dizendo que Boruto é um personagem melhor do que o Naruto. A maior besteira que eu já ouvi no mundo, é claro. Mas por que então? Bora lá. O Boruto foi o protagonista mais imbecil e babaca que eu já vi. Olha que quando eu comecei a assistir eu me forçava a gostar dele, viu? Porque, mano, era a continuação do meu anime favorito de todos os tempos. Eu tinha que gostar desse moleque pra poder acompanhar. Mas o desgramento era tão chato, tão chato, que me obrigou a desistir dessa merda. O moleque nasce numa família 100%, riquinho, considerado um gênio. Estilo Neji e Sasuke do clássico. Mesmo com tudo isso, ele era só um babaca. E por quê? Porque o Naruto era ausente. Grande bosta. Os dramas dos moleques do Naruto clássico eram pai suicida, irmão que mata a família toda, demônio dentro de você que mata seus pais. E esse merdinha vem querer ser um babacão porque o pai é ausente? Aí não dá, véi. Não tem justificativa pro Boruto ser o merda que era. Eu acho que ficaria muito mais interessante ele sendo um arrogante. Coisa que ele teria tudo pra ser, estilo Sasuke e Neji. Mas ele nem era arrogante, nem era um bosta. Era só um babaca. O Naruto tinha uma história que teve e virou um moleque super da hora. E lutou por tudo que conquistou. Sofreu pra um caralho. Esse merda do Boruto tinha tudo na mão e só faz cagada.